As coisas que o mundo oferecia Me impediam de te encontrar De ver que a vida é só em ti Mas tu vieste e tocaaste Bem no fundo do meu coração Me ensinaste a te amar Ó Jesus Receba então a minha vida Receba as coisas que de ti me afastam Pois só em ti quero viver Ó Jesus Receba então a minha vida Receba as coisas que de ti me afastam Pois só em ti quero viver Em ti Pois só em ti me afastam Pois só em ti me afastam